Fala aí pessoal, beleza? Vamos hoje aqui fazer mais um unboxing, aqui já tem um pequeno spoiler aqui ó, adesivo em dedos aqui, projeto old school retro art, até ver se dá para salvar esse adesivo aqui depois vamos usar o que interessa né, faquinha de praxe vamos lá vamos ver o que temos dessa vez, essa vez é um pacotinho com 3 jogos vamos lá vamos ver aqui uns posters, vamos ver o que temos ah, poster do Mortal Kombat Trilogy, que era para ter vindo junto com o Mortal Kombat, veio agora muito massa esse poster ó, Goro ali Trono, muito massa, muito massa vamos ver o que mais temos aqui ah, outro poster da SNK, o poster até que não precisava ter mandado de novo não na realidade, o que veio errado lá, o que veio cortado errado, se vocês lembrarem do unboxing lá da box né, o encarte aqui veio recortado errado, eu coloco o vídeo aí nos cards aí para vocês poderem ver mas era o encartezinho que vem adentro da box o poster veio mais um de blink esse aqui esse aqui esse aqui agora veio cortado bonitinho certinho vamos lá, continuar vamos lá, continuar continuar o o unboxing então vamos lá, tem mais posters poster do Mr. Bones poster do Mr. Bones um jogo exclusivo do Sega Saturn esse é um jogo que, esses jogos aqui eu nunca joguei porque a locadora que tinha Saturn lá perto de casa ela tinha poucos jogos de Saturn e acabava que a gente jogava só o Mortal Kombat Trilogy o Ultimate e o Knight Street Fighter 02 hehehe esse é o do Dompat as armas, as naves e as armas o chefe ali né o belinho tem mais posters tem mais poster, tem mais um e o poster do Boarding Rangers dizem de ser um jogaço também mas também nunca joguei então esses jogos aqui eu peguei porque realmente nunca joguei eles no Saturn esse aqui nem foi por nostalgia no caso né então vamos lá vamos começar aqui do do Dompat um jogo de um jogo de navinha dizem ser um dos melhores jogos do Saturn de navinha esse aqui eu vou mostrar pra vocês depois no review né eu mesmo nunca joguei no fliperama porque aqui é cidade do interior né os fliperamas aqui só vinham as os principais jogos né os jogos mais diferentes assim raramente apareciam por aqui então aqui né o o spine card tinha um controle tinha até um controle aqui ó de arcade aqui que aparentemente eles vendiam que vinha com os dois controles já de uma vez aí temos aqui o o o o o vídeo né o 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